Um aperto de mão, o gesto simples marca mais um passo na aproximação histórica entre a monarquia britânica e seu principal grupo opositor, o exército republicano irlandês. O príncipe Charles apertou a mão de Gary Adams nesta terça-feira em seu primeiro encontro com o líder do antigo braço político do IRA, grupo que matou seu tio-avô em um ataque à bomba há 36 anos. O encontro privado, o mais recente em uma série de gestos de reconciliação entre o Reino Unido e o Sinn Féin, foi realizado na cidade irlandesa de Galway. Charles permanece na Irlanda até o final da semana e amanhã realiza uma visita oficial ao local onde o IRA assassinou o Lord Louis Mountbatten, em 1979. Outras três pessoas, incluindo um menino de 14 anos que era afiliado de Charles, também foram mortos quando o grupo explodiu um barco que Mountbatten estava usando durante as férias na região. O Lorde foi comandante sênior do exército britânico na Segunda Guerra Mundial. O encontro desta terça também foi o primeiro de Adams com um membro sênior da família real. Felizmente, o conflito terminou, mas existem injustiças não resolvidas que precisam ser retificadas e um processo de cicatrização desenvolvido, disse Adams antes da reunião com Charles. Em 2012, a mãe de Charles, a Rainha Elizabeth II, encontrou Martin McInnes, ex-comandante do IRA e membro sênior do Sinn Féin, no gesto visto como um marco na reaproximação com a Irlanda do Norte. O IRA terminou seus 30 anos de campanhas armadas contra o governo britânico em 1998, mas pequenos grupos ainda continuam ataques contra alvos britânicos e a segurança foi reforçada para a visita de Charles. Obrigado. 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 Obrigado.